O crime aconteceu na Avenida Santana, na Vila Souza, em Aparecida de Goiânia. Erisvan Francisco de Queiroz, de 42 anos, era dono de uma pizzaria. Ele estava nesse carro quando foi executado a tiros. De acordo com a polícia, foram mais de 10 disparos. Segundo a polícia, Erisvan dirigia aqui pela avenida quando foi abordado por um outro veículo. Ainda em movimento, foram feitos vários disparos contra o carro da vítima. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local. Amigos da família disseram que ele estava por aqui para fazer uma entrega de pizza. Tinha marcas de fricção e marcas do pneu ao longo da via, no meio fio. Então a gente conseguiu identificar que o carro estava em movimento. E possivelmente, não está confirmado, os disparos de arma de fogo e os tiros vieram de outro veículo também em movimento. A polícia civil ainda vai investigar os motivos que levaram ao assassinato. Mas a suspeita é que possa ser uma execução planejada, ou então um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Esse parente, que não quer se identificar, fala que Erisvan deixa dois filhos, um de 11 e outro de 15 anos. Ele teve um contato com o filho mais velho dele, por volta das 10h20. E o ocorrido foi por volta das 10h40, segundo o testemunho que mora aqui na região, que nos informou. Ele ainda ressalta que o homem era muito esforçado com o trabalho e dedicado à família. Ele era muito conhecido por uma pessoa muito trabalhadora, pai de família. Era uma pessoa que todo mundo gostava dele, inclusive os familiares. A gente quer justiça, né? Porque é muito triste você ver a pessoa trabalha, ou ter um horário desse, né? E ver nessa situação...